Vem, vai, ritmo novo para as meninas E eu disse vem, vai, essa vai virar epidemia E na paradinha ela já tá de quebradinha Convido pra sair, ela só sai com amiguinha Me chama de lovinho, mas não aceita ser minha É a última proposta, última tentativa Vai deixar de onda, paga de birrinha Vem na quebradeira e vai, vai na malicinha Vai, na malicinha, vai, na malicinha Vai, na malicinha, vai, 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 joga o bundão pra trás Na malicinha vai, na malicinha, vai E vai na malicinha, vai na malicinha, vai Vem, vai, ritmo novo para as meninas E eu disse vem, vai, essa vai virar epidemia E na paradinha ela já tá de quebradinha Convido pra sair, ela só sai com amiguinha Me chama de lovinho, mas não aceita ser minha É a última proposta, última tentativa Vai deixar de onda, paga de birrinha Vem na quebradeira e vai, vai na malicinha, vai Na malicinha, vai, na malicinha, vai Na malicinha, vai, 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 joga o bundão pra trás Na malicinha, vai, na malicinha, vai E aí, Legenda Funk, original! E aí, Legenda Funk